Os meus 30 anos de polícia, essa é uma carga que eu nunca tinha visto passar com essa dimensão, tanto em altura, largura e peso. Mas é uma das missões da Polícia Doviária que vem acompanhando desde a pensão seca, aproximadamente o KM300 da BR-364, isso já há mais de 40 dias. Então é um serviço bastante melindroso em equipe, como vocês podem ter observado a Energiza com a equipe à disposição para erguer as linhas, as redes que cruzam a pista. Esse é um dos motivos mais demorados do transporte, porque tem que desligar a rede, a equipe ergue a fiação, passa todas as quatro carretas, aí volta, liga a rede e assim vai. Bom, e é importante a gente mencionar o tempo que perdurou ali da serra, até aqui no posto da Polícia Doviária Federal, esse comboio. É positivo, deu para perceber aí uma semana. A peça que havia caído lá foi embarcada no domingo, deu bastante transtorno também, e veio chegar aqui na nossa base ontem, domingo, uma semana da Serra da Petrovina aqui. E é importante a gente mencionar também esse trabalho da Polícia Doviária Federal, que disponibilizou uma equipe exclusiva para acompanhar esse comboio. É positivo, porque a equipe ordinária, a equipe do dia, que a gente chama, ela às vezes tem outra ocorrência para atender, não pode deixar de atender uma ocorrência mais relevante. Então, tem a equipe exclusiva da nossa central em Cuiabá, e da mesma forma a Energiza. Ali na região de Jaciara, Rondonópolis, perdeu um certo tempo, porque a equipe que estava à disposição para estar ligando, desligando e erguendo a rede, era a equipe do dia. Então, hoje já tem uma equipe disponível acompanhando. E é importante a gente mencionar os próximos passos, né? O comboio está aqui na Polícia Doviária Federal de Alto Garças. E para chegar em Alto Araguaia? Positivo. É um impasse aí quanto à questão do deslocamento, a empresa transportadora está resolvendo. Eu acho difícil ela hoje, no período da manhã, e às vezes até à tarde. Mas a gente agradece aí a oportunidade de estar nos ajudando, nos apoiando em divulgar essa questão, porque a gente sabe a dificuldade que é ficar parada numa fila, porque é demorado. Você viu ontem, da KM64 ao KM48, o tempo que demorou, o transtorno que deu. Então, agradecemos a oportunidade de estar divulgando. E assim que tiver um posicionamento sobre a saída daqui para Alto Araguaia, a gente volta a pedir o apoio para que vocês divulguem, informem e nos ajudem. E é importante a gente mencionar também que tem alguns critérios para que o comboio chegue ali dentro de Alto Araguaia, justamente também uma união entre as equipes, tanto de energia quanto da Polícia Doviária Federal, ali com o Estado de Goiás. É positivo. A equipe da PRF, a Escolta, já fez o levantamento dos pontos de parada. Eles vão sair daqui, assim que estiver autorizado, vai até o KM30, o antigo posto abandonado ali, que tem pátio local para estacionar. E após o KM30, o outro pega, que chama, até passar o posto fiscal ali no restaurante que tem na margem da BR, que tem um pátio. O objetivo é chegar até lá no mesmo dia, com esses dois, com ponte parada no meio e chegar até mais. Para atravessar a cidade, tem que estar em conjunto a PRF de Goiás com a Central Energética de Goiás, para que a hora que a PRF chegar na ponte, que passar para eles, eles têm condições de seguir o fluxo ali, de dar sequência no trabalho, porque não adianta nós levar até a ponte, e lá o pessoal de Goiás, a PRF, não estiver com o pessoal da Rede Luz lá para erguer, desligar as redes. Então, é bastante demorado. Eu acredito que só para atravessar aquele perímetro de Alto Araguaia ali, provavelmente vai ser um dia. E qual é o destino no final dessa carga, inspetor? É uma cidade próxima à Goiânia. Ela está indo para reformar, recuperar. A população, os usuários da via, tem um pouco de cautela aí, justamente nesse período, a gente sabe que de Alto Garça ao Taraguai é um período, principalmente, que tem bastante curva também, né? E tem um pouco de cautela nessa situação. É positivo, sem dúvida. A gente perde aí, você falou, é um trecho que a gente chama de trecho pesado. Tem subida, que perde muito tempo, e tem bastante fiação, rede de luz, que cruza a pista, que perde bastante tempo também para desligar. Então, obedeça as ordens emanadas, os bloqueios efetuados pela PRF. Aguarde com segurança para não ter transtorno na sua viagem, para que não venha envolver em acidente.